Música Nesse Utilidade Pública conversamos com o professor Carlos Magno Fortaleza sobre o estudo que irá verificar, aqui em Botucatu, a eficácia da vacina Oxford-AstraZeneca contra a Covid-19. Agora, ele comenta sobre esse súbito interesse em se tornar botucatuense só para garantir uma vacina mais cedo. Olha só. A gente tem visto agora uma procura, um interesse muito grande de ser botucatuense, de repente, gente transferindo o título de eleitor para cá, gente procurando o imóvel para alugar. Então, o quão importante para esse estudo é que essa vacinação em massa, que é uma das etapas desse estudo, se mantenha aos moradores de Botucatu? Olha, essa questão da invasão, ela já aconteceu em Serrana e ela acontece muito, mesmo em vacinações da vida real, quando alguém vai vacinar uma área contra a febre amarela e vem gente para aquela área que também quer se vacinar contra a febre amarela. Sempre existia invasão. O secretário André Spadaro está tomando muito cuidado, trabalhando com o Tribunal Regional Eleitoral, com outros grupos, eu acho que ele tem uma proposta brilhante para isso, para vacinar pessoas de fora, porque aí essas são doses para o estudo, são doses perdidas. E o estudo é algo muito rigoroso, é muito rigoroso e nós temos que ter uma população totalmente vacinada, e aí nós temos uma população adulta totalmente vacinada. E daí nós teremos alguns vacinados nessa iniciativa e outros foram vacinados porque já tinham recebido antes, porque são idosos, porque são profissionais da saúde, mas é importante que a gente veja o impacto dessa vacinação em massa sobre a diminuição de circulação do vírus para a nossa cidade. E por outro lado, como você falou, é importante que a população adulta totalmente se vacine. Então, vale a pena dar um recado nesse sentido, porque a gente ouve dizer ainda que tem gente que tem medo de tomar vacina, fica receoso de ir, então não precisa. E é importante para o estudo realmente que todos se vacinem? Sim, eu posso falar, olha, por uma questão pessoal, né? Eu fui vacinado com a Coronavac, que era a primeira que chegou para quem está na linha de frente da Covid, mas a minha esposa recebeu a AstraZeneca, meus pais, minha sogra, foram vacinados com a AstraZeneca com muita segurança, sem nenhum problema, certo? Então, ambas as vacinas são seguras, a vacina que a gente vai usar, que é a vacina de Oxford, a AstraZeneca, a Fiocruz, ela é uma vacina segura, é uma vacina que determina a proteção importante. Agora, o recado que eu queria dar aqui para a população do Botucatu é o seguinte, nós só vamos ver efeito da vacina se continuarmos isolados em casa, se continuarmos com comércios fechados, continuarmos igual. Então, porque nós estamos comparando o que acontece em Botucatu com o que acontece em outras cidades. O que acontece? Se vacina em Botucatu e abrem o comércio e todo mundo vai para a rua, vai aumentar o número de Covid aqui em Botucatu. E aí vai parecer que a vacina não funciona, porque mesmo com a vacina o número de casos de Covid vai aumentar, porque nenhuma vacina é 100% eficaz. Então, é importante, é imprescindível que Botucatu mantenha um nível de controle social, de distanciamento social semelhante aos das cidades vizinhas do Polo Coeste. Então, deixar bem claro isso, né? Porque tem gente achando também que vacinou, vai liberar geral, vai voltar tudo ao normal. Então, é uma falsa sensação isso que o pessoal está sentindo. É importante dizer isso, tanto pessoalmente como coletivamente. Pessoalmente. A vacina, ela pode te dar uma proteção de 70%, certo? Até de 80%, mas há pessoas que adoecem, pessoas até que morrem sendo vacinadas. Claro que menos, bem menos, mas acontece. Então, você tem que se cuidar do mesmo jeito. Do ponto de vista coletivo, esse estudo só se justifica se a única coisa que diferenciar Botucatu das outras cidades for a vacina. Se além da vacina, Botucatu modificar o seu modo de agir, liberando geral, abrindo geral, aglomerando geral, o que vai acontecer? Mesmo com a vacina, o número de casos de Covid vai subir. Com os riscos de morte, internações, etc. E além disso, desmerecendo, desfazendo o estudo. Porque aí o estudo não vai chegar em conclusão nenhuma. Ele pode chegar, olha, você vacinou Botucatu, mas teve mais casos em Botucatu do que na cidade vizinha. Certo? Então, há uma necessidade imensa e estrita de que a gente mantenha durante esses seis meses, que vai durar o estudo, que a gente se mantenha atrelado ao plano São Paulo de controle da pandemia. Esse é um exemplo bem interessante de como o estudo é rigoroso. Então, vamos aproveitar também para falar um pouquinho das outras etapas dele, porque a gente fala bastante da vacinação em massa, porque interessa para a população, mas essa é apenas uma das etapas do estudo. Quais são as outras? Após vacinadas, essas pessoas, como todos os outros também já vacinados anteriormente, pessoas não vacinadas da região, vão ser acompanhadas para o acontecimento de COVID confirmada por teste laboratorial ou internação por COVID, ou precisar ir para a UTI ou até falecimentos por COVID. Nós vamos monitorar nas populações vacinadas, populações de municípios não vacinados, para ver se existe diferença. Todos os vírus identificados vão ter seu material genético sequenciado, ou seja, vai-se ler o material genético para saber que variante do vírus tem. Então, um benefício não só para a Bucatu, mas para toda a região, é que a gente vai saber 100% das variantes relacionadas com todos os casos encaminhados, que tiveram o exame encaminhado aqui para a Unesp. Então, por exemplo, os municípios vizinhos, todos encaminham aqui para a Unesp. Como vão se beneficiar desse estudo? Vão saber exatamente que variantes estão circulando na sua região. E esse sequenciamento, esse monitoramento, não era algo que já ocorria? Realmente é uma tecnologia nova que Bucatu vai receber para o estudo? Não. De fato, o sequenciamento genético é uma coisa que o Bucatu já faz há muito tempo, de várias coisas. Se sequencia desde vírus a beterraba. Eu leio o material genético, nós somos talvez um dos locais onde a maior concentração de sequenciadores genéticos. A questão é uma questão de quantidade. Nós não tínhamos capacidade instalada, então nós estávamos fazendo o estudo das variantes em amostras, com amostras pequenas. A gente fazia uma seleção de algumas amostras e testava a variante, porque é muito caro o reagente para isso, o equipamento que a gente tem no momento, equipamento que presta no máximo 90 amostras de vez. O que vai acontecer com esse estudo? Nós vamos ter recurso para sequenciar todos, nós vamos ter novos equipamentos que sequenciam mais de 300 amostras de uma vez só, e vamos ter mais funcionários trabalhando com esse sequenciamento. Nós também vamos ter um sequenciamento em nível inédito. Só a Fernanda faz isso, a rigor, de sequenciar todas as amostras de todas as pessoas da cidade que têm COVID. Na verdade, nós vamos sequenciar todas as amostras de todas as pessoas do polo cuesta que têm COVID. Isso é importante para a gente saber quais são os tipos circulantes. Tudo isso na nossa Unesp? Tudo isso graças ao investimento que ao longo dos anos o Estado fez na nossa Unesp. Não podemos esquecer que somos uma universidade estadual, não podemos esquecer que houve os iluminados que trouxeram a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu para cá e fizeram com que esse hospital fosse construído, com que essa faculdade passasse a existir, a visão do governador da época de fazer centros de excelência de pesquisa e ensino no interior. E depois, quando se cria a Unesp, o fato de a gente ter se unido à Unesp como faculdade e de a Unesp ter sido um grande motor da ciência no interior paulista. Então, tudo isso é que permite fazer um estudo como esse. Não adianta ter uma ideia na cabeça se você não tem primeiro apoio. E aí eu tenho que ressaltar a importância do prefeito Pardini, do secretário, a importância do professor Pascoal, da RET, nosso reitor, a importância da professora Lili, da Unifesto, a importância da suplêmia de óculos. Se uma dessas pessoas faltasse, não se completava o elo, não se completava a cadeia que levou até essa situação desse estudo. Encerramos mais uma parte do bate-papo com o professor Carlos Magno Fortaleza. No próximo bloco, ele tira dúvidas frequentes sobre o estudo de eficácia da vacina Oxford-AstraZeneca. É logo mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma